Eu acho que... Ah, tem aqui uns gajos aqui à nossa direita. Desde que não saiba para o mesmo sítio que nós. Ah, tem uns em cima. Tem mesmo em cima de nós. Estão em cima. Estão mais abaixo que eu. Estão abaixo a pique. Eu estava, estava a pique. A pique, pique, pique mesmo. Está aqui uma equipa. Escondam-se. Peguem-se numa arma, escondem-se numa salinha. Deixem-se estar lá dentro. Estou aqui aos sucos com o gajo. Ah, como é que ele... Ele com um só soco matou-me. Ah, ele está a fazer o salto e o soco. Olha, olha, olha. Deu-me no capo também. Olha, Fred. Já estou a ver. Já estou a chegar. Já estou a chegar. Está aqui, Andy. Diz-me que tens uma arma. Tenho uma arma. Andy, o gajo está aqui dentro da... Está dentro da casa? Daqui. Daqui, à nossa frente. Aqui, aqui. Mata-me. Ele não tem a... Eu acredito que ele matou-me. Oh! Matou-me no tamanho. Olha! Não aparecia. Juro de vocês estavam atrás. É dentro da casa. É dentro da sala. É pá, a sério. É cromo. Olha, morrei. Olha, estou aí. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha.